Quem disse que adulto não pode brincar de boneca? Olha aqui, gente. Eu brinco com a minha e você vai brincar com a sua. Se quer ela pra você, segura ela. Linda demais. Eu troquei a fraldinha dela, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela que tá em oferta agora? Ela tá em oferta. Tá aqui, ó. É a boneca Duduca da Valbert. R$ 9,90. Cada uma com uma corzinha diferente de macacãozinho. Linda, fofinha. Olha o cabelinho dela. Eu não tenho esse cabelo que ela tem, ó. R$ 9,90. Essa aqui é promoção. Olha aqui, gente. Boneca Duduca. Eu estou invejando a bonequinha do Amariz Fernando. Aqui no Amariz Fernando tem muito mais pra você, viu? Tem preço legal. Tem papelaria, artigos de Natal. Você vai encontrar tudo pra fazer a festa agora no final do ano também, viu? Tudo, 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 tudo. Ele tá mostrando um pouquinho só da loja. Eu tô convidando você a vir pra cá pra ter um Feliz Natal e Natal com economia. Então também é um preço legal pra gente economizar. Vamos enfeitar a árvore de Natal. Esse aqui, ó, é o festão com dois metros do mundo importado. R$ 99,00, tá? Tá aqui, ó. R$ 99,00, tem dois metros. Fique à vontade. A unidade aqui, tá? Exatamente. Então corre para o Amariz Fernando, porque tem tudo com preço muito legal aqui pra você e a variedade de produtos também. Vou dar me mereço. Maria Marcolina, 48 Brás. O nosso telefone é 6692-8850. Tem as lojas da 25 de Março, Moca, Tatuapé, que abrem aos domingos. Nós também abrimos aos domingos das 9 às 14. Telefone 6692-8850. Amariz Fernando. Mais barato só, se for de graça. Feliz Natal, vem pra cá. Corre. Amariz Fernando. Amariz Fernando. Amariz Fernando.